Eu quis saber da minha estrela, guia, onde andaria, meu sonho encantado Fada madrinha, vara de contão, esse meu coração sonhando acordado Vai nos levar pro mundo de magia, onde a fantasia vai entrar na dança E quando o brilho do amor chegar, eu quero mais brincar, melhor é ser criança Uni, duni, duni, pé, oh, 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 oh Sá, mi, min, we, oh, 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 oh Solvic country, loré, sonho encantado, onde está você? Uni, duni, duni, pé, oh, oh, oh Sá, mi, min, we, oh, 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 oh Solviccolo, loré, sonho encantado, onde está você? A carruagem vai seguir viagem, o trem da alegria vai pedir passagem Na direção do amor que eu preciso do meu paraíso